E aí galera, aqui quem fala é o Deathwing, vai trazer pra vocês mais uma Rumble no canal E dessa vez, algo muito épico cara, é luta de mago nessa porra agora velho Vamos ver quem que é o mago mais poterosso, se é Relay jogando de Arcane Mage Ou então se é Rasga Folly jogando de Destruction Warlock Abre as porteiras e vamos seguir os dois, eles vão levar a luta pra cima pelo jeito Já pega invisibilidade talvez, não, mas invisibilidade vai deixar pra depois Dá várias Rasga Folly no outro lado Mark Alpha Lunet, ele conseguiu linear aquilo ali bonitinho Imolete no garotão, Mark Lunet, ele conseguiu pegar agora, pegou agora bonitão Mandou Dark Soul pra cima do garotão, vamos ver o que vai acontecer Olha o dano entrando no Rasga Folly cara, já foi ali o... Olha só, ele popou o Nether Ward que evita dano cara, inclusive envia o dano todo pro inimigo cara Chaos Bolt, corta isso garotão, corta isso Ai, ele cortou? Eu não vi que ele cortou, eu acho que ele cortou Ou cortou ou o cara parou, velho, whatever Eles estão aqui atrás agora no pilar, fazendo aquela briguinha de Wizards, tá ligado? Olha, agora o Chaos Bolt mandou um Ice Block rapidinho, velho Saiu dois Ice Block, vamos ver o que ele vai fazer Mandou um Orb ali, Chaos Bolt agora, lá embaixo Vai conseguir linear, não lineou, velho Ai, minha HP, velho, 10% HP Quanto por cento vai conseguir executar, será? Ele tá em hibernação ainda, 1% E cai agora o Relay 1x0 pro Rasga Folly, mano Arcane Mage down for the destruction É isso aí, guys, voltamos agora pra segunda partida entre Riley O Arcane Mage contra Rasga Folly, o Destruction Warlock Essa aqui é uma arena que vai facilitar bastante pra ambos, tá? O Rasga Folly vai poder linear certinho as Arcane Blasts do Riley E vice-versa também, o Rider vai poder linear certinho as Chaos Bolts usadas pelo Rasga Folly Vamos ver quem que vai levar essa aqui, velho Lembrando que... Wow, what the fuck, man What the fuck, dude Ele mandou um Arcane coisa ali, velho Ok Interessante, velho Miss, clicou errado Whatever, cara Mas vamos lá Rasga Folly tá no outro canto Vai mandar um portal, talvez sem portal Demonic Circle ele tá usando, beleza Botou aqui atrás Do outro lado está Riley Vamos ver o que vai acontecer, cara Mandou já, popou o cavalinho e tá indo blindão, cara Pro outro lado Olha só Pega invisibilidade Agora Riley quer caçar o seu garotão, velho Vai ir atrás, mandou o Demonic Gateway Mark of a Lunets Bonitinho, certinho Agora acertou bonitinho a skill, velho Vai castar alguma coisa Mandando uns Arcane Blast em cima dele Não conseguiu linear Olha o dano entrando, cara E agora manda ali o Nether Ward Pra evitar dano, cara Todo dano quer entrar agora Chaos Bolt corte agora Chaos Bolt cortou certinho na hora, cara Tentou limpar um pouquinho o dano Mas olha isso, cara 50% de HP já o Riley, cara Não brinque com o Destruction Alloc Que é porque é GG, velho Mandam uns Arcane Missiles Chaos Bolt agora vai entrar Talvez entra e entra Pesado, velho Popos defensivos Rasga Folly E agora manda o Ice Block gostoso Ice Block utilizado Ele pegou o talento Aonde ele pode curar, tá vendo? Ele cura dentro do Ice Block Ele tem dois Ice Blocks A hipotermia tá 18 segundos Então ele vai precisar ainda de 18 segundos Pra poder voltar Lembrando que o Warlock já deu Fragility nele Pra diminuir o HP do Mage em 20% Vai cair agora Chaos Bolt Não Olha só Arcane Blast em vez disso Chaos Bolt Que que... Ah, agora vai doer Vai cortar? Não vai cortar? Não cortou e doeu, cara 5% do HP Usou Nether Ward Vai mandar uma Chaos Bolt de novo Uou Do Down Goes Arcane, man Destruction manda ver Nesse 2x0 agora Entre luta de magos, velho E é isso aí, guys Voltamos agora pra próxima luta Aqui entre Riley O Arcane Mage Dançarino Contra o Rasga Folly O Destro Lock está do outro lado Lembrando que Rasga Folly já fez 2x0 Então, cara Se Rasga Folly ganhar essa aqui É GG Well Played, man Ele vai ganhar um 3x0 Entretanto, se Riley ganhar dessa vez Vai ser um 2x1 Eles vão depois ver se continua ou não, caras Vamos torcer aí pra ver uma boa luta, caras Vai abrir as áreas As porteiras aqui da arena de Dalaran Silvers E vamos ver os dois brigando pau a pau, velho Ela vai se rasgar Folly lá de outro lado Riley aqui já pegou o Mas Invisibility bonitinho Já vai blindão em cima do cara O Mas Invisibility sai em 10 segundos Vai pegar o Michael Falunet bonitinho Pegou pesado Ele vai fazer o que? É... Caos Bolt Cortou aquela Caos Bolt Ok Olha o HP Ele entrando 50% no HP já, cara Wow Manda os portais Manda o DS Olha só o Nether Ward já utilizado agora Tem que parar de castar, velho Para de castar agora Senão você vai se levar no rabo, mano Já levou uma Caos Bolt na cara Riley foi tenso Vai levar outra agora Blocou em vez disso Sai aí Já pegou hipotermia Continua atacando o Destro Lock Mas resolve, né Ir atrás ali do Pilar Relaxar um pouquinho As Gafora tá aqui atrás agora Lembrando se essa luta acabar agora, cara Acabou agora, mano Levar um 3x0, velho Ou não Ou não Ou será que o Arcanic Mage vai mostrar as garras? Ele cortou aquilo ali Não cortou, cara Vai doer, velho Oh my god, dude Mano, manquiza Para de castar andando E consegue linear aquele Caos Bolt Mas o Caos Bolt, cara O Caos Bolt tem que sair, velho Lá vai o Caos Bolt bonitão Não tem como parar agora Vai entrar em Dead, cara Não Goes Riley É 3x0 para o Destro Lock Contra o Arcane Mage Oh my god, big boy Os Caos Boats são cruéis São muito cruéis Mas Essa aqui é mais uma Rumble, cara Destro Lock levou essa aqui Enfim, cara Eu vou ficando por aqui Dizem todos vocês uma ótima semana E um grande abraço Do seu amigo Death Play of the Game Dizem todos vocês